Sejam muito bem-vindos, iniciando mais um Fala aí Baratão Podcast, o podcast da família Baratão. E eu, Sindicalhos, tenho o imenso prazer de conhecer pessoas incríveis, está aí no cad de melhor delas, trazendo pra vocês em forma de conhecimento e entretenimento. E hoje não é diferente, estou com duas férias aqui, que transformam o jeito que você visualiza a nossa empresa Baratão. Seja muito bem-vinda, Joyce Avela, ou ia falar Avelã de novo, mas... E Giovana Gadelho. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estamos com o setor hoje de marketing aqui do nosso Baratão, e elas vão falar um pouquinho de tudo que elas fazem, vocês vão se identificar muito, vocês que seguem a gente nas nossas redes sociais. E falando em seguida, aproveita agora que você chegou no nosso podcast. Ó, ativa o sininho, né, pra vocês terem as notificações, se inscreve no nosso canal, deixa a sua mensagem lá, que a gente vai ter o prazer de responder pra vocês. E gente, compartilha muito, compartilha demais, dessa forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai chegar em mais pessoas. E é isso aí. Então, meninas, naquela câmera ali, eu quero que vocês se apresentem. Sabe aquela parte quando a gente faz a entrevista, né, pra emprego ou vice-versa? Então, um pouquinho sobre você, é o momento de vocês. Quem começa? Posso começar? Vai você, então. Então, prazer, gente. Eu sou a Joyce Ávola, sou responsável pelo marketing do Baratão. Eu comecei no Baratão em 2021, então eu tô na empresa há dois anos e meio. E é o meu primeiro emprego, então é uma novidade pra mim. São vários desafios que a gente encontrou aí na caminhada. Mas eu tenho muito orgulho de fazer parte da história do Baratão e ver o quanto ela tá crescendo. Então, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho como é o marketing do Baratão, que mudou bastante de uns tempos pra cá. E aí a gente vai passar pra vocês a nossa história e a nossa visão, que a gente pretende também com o futuro. Isso aí. E eu sou a Giovana, eu trabalho junto com a Joyce na parte do marketing, ajudando, auxiliando e às vezes salvando, né? Porque é perrengue que a gente não mostra e que vocês também não veem, mas faz parte do processo e é super legal, super importante pra gente, que a gente acaba aprendendo também. A gente sempre tá pensando em vocês, sempre fazendo o trabalho que chegue da melhor maneira e a gente fica muito feliz quando a gente tem um trabalho que tem resultado e é o que a gente quer continuar fazendo, né? Acho que nesses últimos anos, como a Joyce falou, a gente teve uma mudança bem legal nas nossas redes sociais, na nossa marca em si, né? Então, acho que é muito importante e a gente quer seguir com isso, assim. Acho que tem feito bastante efeito na nossa empresa. Bom, vou pegar esse gancho, já vou dar uma martelada agora, pra não deixar descansar pra não respirar muito, né? Qual a importância do marketing pra empresa Baratão hoje? Como que vocês visualizam o trabalho que vocês fazem pra toda essa instituição? Olha, é muito importante. O marketing, ele é o que leva a empresa às pessoas, ao público, né? E o Baratão, ele possui vários públicos diferentes. Então, tem arquiteto, tem pintor, tem consumidor final, empreiteira, tem linha industrial. Então, é um desafio também, né? Pra gente levar a comunicação diferente pra cada um. Não é a mesma comunicação que atinge a todos. Mas é através do marketing que a marca ganha nome, né? Que ganha respeito, que as pessoas... Claro que tem toda a parte interna também, o atendimento. Várias coisas envolvem uma marca crescer também. Mas é que nem o marketing boca a boca. O cliente, ele indica pro amigo, indica pra família. Todo o processo que envolve todo mundo da empresa, também é o marketing, né? Então, é o grande importante, faz a gente crescer, faz a gente chegar a mais lugares. O que você acha? É, eu até ia comentar sobre isso. Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente acha muito que o marketing é só o Instagram, só o Facebook, o YouTube. E não é só isso. A gente passa por muitas coisas, muitos processos, que também incluem o marketing, né? Processos internos também. Exato. A criação de uma marca, pensar o que a gente vai levar pra vocês, uma campanha. Tudo isso é o marketing, assim. A gente diminui nos detalhes a grandes detalhes. Ao que vocês não veem, é o que a gente vê. É, começa internamente. É tudo isso, né? Bom, é legal isso mesmo. Eu sou um leigo falando de marketing, né? Eu sei pegar o telefone e falar de uma gravação, né? E vocês que sabem, tá dentro dessa parte de gravação. Mas, realmente, eu venho estudando sobre marketing, venho conhecendo um pouco sobre marketing. Marketing é muito mais envolvente do que só a rede social, né? Sim. Desde a estruturação toda de um projeto, uma criação de uma campanha, ou quem são os responsáveis, quais são as etapas. Tem que ser muito organizado pra trabalhar no marketing. Estou errado ou tá certo? Não, tá certo. É a forma mais eficaz de uma campanha, de uma ação, de um projeto. O que dá certo é ter planejamento, né? A gente precisa de planejamento pra estruturar todas as fases. Então, tem a ideia inicial, como desenvolver, como chegar no nosso objetivo. Nesse caminho, sempre acontece uma mudança, né? Ou a gente fala, nossa, mas a gente poderia fazer de certa forma. E vai ocorrendo mudanças no processo. Então, tendo planejamento, a gente consegue realizar coisas incríveis. Mas nem sempre é possível, né? Acontece muito de chegar coisas de última hora. Ou a gente depende também muito dos nossos fornecedores. Às vezes a agenda é corrida. Mas a gente se desdobra e faz acontecer. E entrega o melhor possível. Fica maluca, né? Mas entrega. Mas entrega o melhor possível. E vem dando resultado, né? A gente percebe que o público vem se aproximando mais do baratão. Então, antes era um pouco frio, né? O nosso contato com o público. E a gente enxerga que é como se estivesse se tornando uma grande família, né? Tem clientes que não são só mais clientes, né? São nossos parceiros. Que vão na loja, às vezes, nem só pra comprar. Mas pra conversar, pra trocar uma ideia. Pra conhecer um produto novo. Clientes que realmente se tornaram do baratão também. Então, é bem bonito. Legal. E você, Jif? Eu acho que é muito importante, realmente, o planejamento. Mas, às vezes, o que vem de última hora acaba ficando melhor. É na surpresa que a gente... Eu compro, eu compro, eu compro, eu compro plenamente. Academia que eu diga, né? Nossa. Foi no susto. Mas, claro, a gente sempre tenta trabalhar com planejamento. A gente vem tentando, nesses últimos tempos também, decidir sempre antes, o quanto antes possível, pra que a gente tenha mais tempo pra trabalhar. Envolva mais pessoas. Porque quanto mais pessoas, mais ideias, mais legal fica. O marketing também é um setor que envolve muita gente. Não é só eu, só a Joyce. Envolve você também, né, Cid? Bastante. Muita. Envolve muita gente que ajuda, que auxilia. E é muito importante pra gente, nessa parte de montar, estruturar, planejar. Então, é isso. O planejamento é muito importante. Mas, assim, se vier a última coisa de última hora, a gente vai fazer, a gente vai montar com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. E vai fazer isso seguir em frente e dar muito certo. Ser bem... Ter muito sucesso, na verdade, né? E aí, é importante esse planejamento, porque não é só uma loja, né? Sim. Então, são 24 unidades. E crescendo. Então, pensar de uma forma que atinja todas as regiões. Sim, sim. Porque nós temos loja. Porque vocês que não sabem, nós temos loja na Baixada Santista, no Vale do Paraíba e no Doutor da Morte. E quando isso aqui for ao ar, já vai ter mais, hein? Provavelmente, já vai estar desatualizado. Tem quatro coisas, gente. Novembro. Sempre um baratão próximo de você. Quem sabe? Tem um baratão na tua região, na tua cidade. Confira com a gente aí que o baratão não para nesse momento. Isso aí. Então, tem que ter essa organização, porque... E falando de públicos diferentes. Como que vocês enxergam a aceitação? Como que vocês medem? Acho que é essa pergunta que eu quero fazer. Como que vocês medem que uma campanha, um lançamento está dando certo? Como que vocês entendem que essa divulgação foi legal? Isso trouxe interação com o nosso público? Como que vocês medem isso? A gente vem trabalhando mais fortemente com os regionais. Por ter três regiões diferentes, não é sempre que a gente consegue estar presente. Eu ainda não visitei a parte do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. A Giovana já. Mas por a gente não estar presente lá, então a gente trabalha bastante tanto com os gerentes das lojas quanto os regionais, que trazem para a gente a ideia, o que eles acham de interessante. A gente participa muito de eventos locais também. Então, eles trazem para a gente, a gente verifica a disponibilidade, a gente participa. E aí, o mensurar, como o público lidou, mais feedback deles, do cliente com eles, deles com a gente. Nas redes sociais também, quando a gente divulga, sempre que a gente participa de algum evento, de alguma ação social, acaba dando um engajamento bem maior do que quando a gente está falando de produto. As pessoas gostam desses conteúdos, elas gostam de ver o que está acontecendo, como a tinta pode influenciar. A tinta não é só pintar uma parede, ela realiza sonhos de verdade. Então, quando a gente utiliza ela num evento, seja social, seja uma campanha, eles veem, de fato, essa mudança, sabe? Então, sempre tem um engajamento muito bom, que eu me recordo de sempre bombou esses posts. Então, é sempre feedback deles mesmo que dá super certo. Legal. E falando do Vale do Paraíba, você que já visitou um pouquinho lá. Sim. O Baratone é muito forte na Baixão Santista, onde foi o pioneiro, né? E no Vale a gente está galgando ainda, no Litoral Norte a gente está crescendo, já existe outras empresas que estão mais tempo lá. E nós estamos tomando o nosso espaço, mas chegando com o espaço bem rápido, viu, galera? Sim. Segura que nós estamos indo para cima aí. E você que é da região do Vale, do Litoral Norte, você vai ter um baratão igualzinho que tem aqui na Baixão Santista. Bem próximo de vocês e trazendo cada vez mais conteúdos para que vocês estejam próximos da gente. O que você fala do Vale do Paraíba, Giovana? Lá para o Vale a gente tem que usar uma comunicação bem diferente do que a gente usa aqui, né? Como você disse, aqui a gente já é conhecido, a gente já tem nosso nome, nós temos um espaço muito grande e lá ainda não. Somos recém-chegados ainda, porque para um comércio você ter muito tempo precisa de muitos anos e a gente tem poucos anos ainda perto do que a gente pretende ter, né? Então a comunicação já é um pouco diferente, a gente já tem que estudar que o público de lá, ele já tem um comportamento diferente também. Eles já não são, algumas cidades já não são muito do digital, são mais do offline, então a gente tem que investir em carros de som, outdoor, panfleto, coisas diferentes, assim, porque a gente sabe que talvez o digital não chegue no público que a gente quer. A gente sabe que hoje também o digital vai atingir bastante o público mais novo. Mas e o público mais velho? O que a gente pode fazer? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente está em fase de estudo ainda, de conhecimento, não posso falar que a gente já fala, ó, lá é assim e funciona assim, a gente não sabe. A gente começou até agora, nesses últimos seis meses, a fazer um trabalho de tráfego, né? Que a gente tem mais números, a gente tem mais dados para que a gente consiga trabalhar melhor. E a gente conseguiu uns dados bem legais lá nas cidades do Vale. Foi surpreendente. É, realmente, foi surpreendente, assim, a gente não esperava de algumas cidades que são muito pequenas, a gente achava, não, não... Era bem no achismo, né? Acho que lá não funciona, acho que isso... E foi surpreendente, porque funciona, e a gente falou, pô, vamos investir, vamos trabalhar mais aqui, o que a gente pode fazer para que a gente possa crescer nessa região? Porque é uma região muito grande, muito rica, tem cidades que tem mais habitantes que aqui, que Santos, né? Então é oportunidade, a gente precisa trabalhar e crescer bastante lá. Legal esse negócio, né? Tá vendo, gente? A gente já falou de marketing, já pensava no Instagram, Facebook, olha a preocupação que tem que ter, achar meios de comunicações que atinjam todos os públicos, né? O que não é tão interligado, né, na internet, né? Para que chegue também. E as regiões, às vezes, como a Gia, o Vana falou, é muito grande. E às vezes uma loja está dentro de uma população enorme, até ela ser vista, até ela ser lembrada, até ela ser reconhecida, isso leva muito tempo. E a gente está trabalhando muito tudo para isso acontecer. E vocês que estão no Vale do Paraíba, eu acho muito legal, quando a gente faz as postagens, nossa, principalmente pintores, que é onde eu trabalho mais forte, a galera fica pedindo os eventos que a gente faz aqui. Sim, comentário. Mas aqui no Vale. Quando vai ter aqui nessa loja, é comum, eles estarem interagindo também, pedindo ações para as lojas, né? A gente trabalha, né, com um cronograma de ações, mas a gente busca o que a gente realiza na Baixada em quesito de treinamento, de profissionalização dos pintores ou de arquitetos, a gente busca replicar sempre nas três regiões. Porque se tratando disso de profissionalização, vai funcionar nas três, né? As pessoas, elas buscam meios de estarem realizando o trabalho melhor também. Então, isso a gente sabe que funciona. Mas foi como a Giovana falou, outras formas de mídias, como, por exemplo, aqui as nossas postagens, ou os nossos tráficos, tem cidade que realmente não funciona, mas uma panfletagem, um guia, alguma ação, um evento mais interno, vai gerar bem mais conteúdo, bem mais afirmação, tipo, pertencimento, do que se a gente aplicasse, por exemplo, aqui em Santos. E foi o que ela falou também, né? Em Santos, aqui na Baixada Santista, a gente está há 43 anos. Lá, eu acho que a gente chegou em 2018, se não me engano. Então, pode parecer muito tempo, mas para uma marca se consolidar, é pouco, é pouco. As pessoas, elas costumam comprar em marcas que elas têm memória afetiva, em marcas que elas conhecem, que veio de família. Então, é um trabalho, é um desafio, mas a gente está chegando. Memória afetiva. Memória afetiva. Gostei desse palavreado. É verdade, é verdade, porque a gente cria recordações. Sim. Boas lembranças ou boas experiências. Sim. E isso vai construindo uma marca, né? Construindo uma empresa. Sim. Vocês falavam também de parcerias, né? Que a gente faz muitas parcerias. Quer citar algumas que nós fizemos esse ano? Nossa, fizemos muitas. Parceria é algo que costuma chegar muito para a gente. Não é sempre que a gente consegue participar, infelizmente, pelo grande fluxo de parceria. Mas a gente busca compreender sempre o que o parceiro está trazendo para a gente. Então, por exemplo, tem de fornecedores, a gente já realiza ações com a expert de renovação do lar, onde a gente busca, por exemplo, o cliente... A gente gosta de interação, né? A gente gosta de ouvir os nossos clientes. Então, às vezes, realizamos ações onde a gente quer que ele conte um pouquinho da história dele. A gente fez uma ação com a expert bem legal, que foi falar um pouco dessa... Um momento especial que você viveu na sua sala, né? E aí, eles interagiam, contaram histórias muito bonitas. E aí, a gente realizou um sorteio dentro dos comentários. E a gente realizou a renovação dessa sala. Você participou com a expert. Foi bem... Foi bonito, né? É emocionante proporcionar momentos como esse. E tem muitos outros eventos culturais também. Eu gosto bastante de participar, de ver... Por exemplo, a gente já participou de um evento aqui na Baixada Santista, de uma ação cultural onde ele fazia a renovação de peças. Era como se fosse um quebra-cabeça e ficou exposto lá perto do Museu Pelé. E eu não imaginaria, tipo, a gente utilizando nossos produtos numa ação como essa, mas faz parte também, sabe? A gente tá lá, a gente realiza também bastante com sprays também, murais. Teve um evento também lá, que a gente fez a renovação lá na... Como que era? Na fachada lá do... Foi no Festival do Café. Isso, no Festival do Café. Foi de sete murais e foi feito por sete artistas, né? Foi incrível. Fomos usados produtos da nossa marca própria, que era da Tintas Expert. Isso. A todas as artes com a tinta da Expert. E a parte de grafite foi usada no Arte Urbana, que é da nossa parceira com a Lorgine. Sim. E ficou maravilhoso. Mudou o local, né? As pessoas passam lá e tiram foto. É bem legal. Aqui na região de Santos... Valoriza. Houve uma boa crescente nessa parte de arte gráfica, né? Sim. De arte do grafite, né? Perdão. Onde vários artistas vêm colorindo o Santos, né? Sim. O Santos foi a cidade que eu acho que mais abraçou o artista pra fazer renovação. De vez daqueles outdoor, com as coisas diferentes. A gente tá com pintura, né? Então, até um abraço pro Daniel Drosch, que é um parceiro nosso. O Carlos Kets, também, na Praia Grande, faz um projeto lindo com as escolas, né? Com as prefeituras. A galera aqui de Santos, que fez o Festival do Café. O nosso amigo que sempre desenha o ovo lá, o Érico. O Érico, né? Sempre traz o Bom Fim. Eu tava tentando lembrar o nome. Os artistas tem nome, mas tem qualidade seria pelo... Pelo abelhido, pelo nome artístico. Uma galera legal, o Preô, né? O Dinobre. O Dinobre, também, que fez o... Recentemente fez o... Veio do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro pra cá. A cidade abraçou ele. Fez lá os... Os silos do TMIO33, na ponta da praia. Bem na entrada ali, na balsa, né? Coisas lindas que eles vêm colorindo aí. Muito... Desculpa se eu não vou falar o nome de todos, tá? Mas vários artistas aqui da Baixada Santista que representam mesmo. E fazem várias parcerias com o Baratão da Chintas. E é sempre um prazer ter vocês com a gente. Traga mais projetos, que a gente vai tentar viabilizar cada vez mais. Sim. E trazer isso pra vocês de uma forma que vocês consigam construir a arte de vocês. E a nossa parte aqui, a parte de colorir vidas, né? Trazer a cor pra transformar as vidas das pessoas. A gente tá aqui pra apoiar vocês também. Legal? E a gente ama participar. É realmente... Eu sempre quando chega um projeto, eu busco dar uma atenção. Claro que, infelizmente, eu não posso dizer sim pra tudo, né? A gente trabalha com uma verba. Às vezes, quando chega mais no final do mês... Uma verba apertadinha. Uma verba apertadinha. São 24 lojas, gente. É difícil. Vai pra comentar. Marcos. Mas a gente se desdobra. Às vezes, quando eu vejo... Pô, parece que a gente não pode participar. Mas tem como a gente contribuir com determinado produto? Às vezes, não é com tudo que o cliente quer, não é, né? Mas alguma coisa já ajuda e ele já consegue realizar o projeto dele. E, como você disse, valoriza muito. Fica muito bonito. É uma transformação. Eu gosto de participar. Gosto de levar o baratão pra isso. E é o que o baratão busca, né? Eu lembro que uma vez o senhor Edilson falou que ele quer devolver, né? Pra cidade tudo que ele já conquistou, né? Ele quer devolver pra população. Então, eu adoro participar em ações sociais, campanhas. O que puder participar que a gente consegue investir, a gente tá dentro. Primeiro podcast, o senhor Edilson falou isso, junto com o Marcos, filho dele. Verdade. Ó, e pra vocês que não sabem, vou contar um segredinho. A Giovanna, ela faz parte da quarta geração do nicho de negócio da família baratão, né? Sim. Ela é filha do Marcos, nosso diretor. E ela tá atuando bem presente nesse ano de 2023, né, Gê? Verdade. E principalmente nessa parte de Marcos. Não é só isso que ela faz, tá, viu, galera? É um pouquinho de dor. Tá aprendendo pra fazer um monte de coisa aqui, viu? Quase vocês não vão ver ela, mas ela tá com um trabalho bem duro aqui. Um trabalho bem eficaz aí pra cada vez mais você conhecer uma empresa baratão. Evoluindo, crescendo, crescendo junto com a cidade. Sendo junto com os nossos colaboradores. E principalmente crescendo junto com os nossos clientes. Sim. Eu já falo que é muito um privilégio eu ainda ter o meu pai e o meu avô junto comigo, né? Pra apoiar, ajudar e me explicar e trazer o conhecimento pra mim, né? E voltando pra essa parte das ações sociais, acho que no final é muito satisfatório. Você vê aquilo pronto, vê como foi feito o artista 100% satisfeito, feliz com tudo que aquele fez e a gente viu o nosso nome lá. Eu acho que isso não tem preço, não tem nada que pague isso. A gente dá em produto e é devolvido em afeto. É que ela tava falando de memória afetiva. A gente tem o prazer de criar isso com os nossos parceiros, assim, é de extrema importância. E a gente fica muito feliz quando eles lembram da gente, eles têm a gente com preferência, porque provavelmente a gente também vai ter eles com preferência também. Eu vou falar de memória afetiva, mas isso eu vou deixar mais pro final, porque é uma surpresinha. Vocês estão vendo aí um negocinho diferente na mesa, não tá vendo? É um detalhezinho. Mas a gente vai explicar isso mais pro finalzinho. Ainda quero pegar o gancho dessa parte de parceria, dessa parte de projetos, e dessa parte de transformação da cidade. Realmente é uma empresa pra cidade, pra região. Sim. Como diz assim, eu já vi um novo editado. É uma empresa da Santista para os Santistas. Eu já vi muito desse editado, assim. E como que é pra vocês entenderem tudo isso? A gente falou um negócio de memória afetiva, vocês falaram, e o público reconhecer a gente como uma empresa familiar. Reconhecer a gente como uma empresa que faz parte dessa memória afetiva. Qual que é o sentimento? Porque vocês são muito responsáveis por isso. Qual o sentimento agora pessoal de vocês, entenderem quando o pessoal fala, poxa, o baratão é a melhor empresa no ramo de tintas. Nossa, os vendedores são os melhores atendimentos. A gente escuta muito desses feedbacks. Qual que é o sentimento de vocês, assim, que tá lá atrás, fazendo tudo isso aparecer, pra chegar de uma forma visível, quando você recebe um carinho desse do nosso público? Ah, é gratificante. Às vezes eu, tipo, por exemplo, o baratão, como eu disse, é o meu primeiro emprego, né? Nunca, jamais, em hipótese alguma, eu imaginaria, assim, de cara, trabalhar numa empresa grande do jeito que o baratão é. Não só em quesito de lojas, mas da aceitação do público e o quanto ele é parceiro nosso. Então, eu cuido também da parte do Google, né? Onde eles colocam as avaliações e, às vezes, não chega na loja. E eu sempre tô lá respondendo, né? Então, sempre chega, elogio pra vendedor tal, pra atendimento da loja tal. Nossa, eu tava com um problema, cheguei lá, fui bem atendido. Então, é muito gratificante. A gente busca também estar levando pra eles, incentivando eles, encorajando, né? Pra eles perceberem também que o atendimento que eles realizam também faz a diferença. Então, é maravilhoso. O reconhecimento é maravilhoso. Eu acho que, pra mim, como família, fica até meio difícil de explicar em palavras o que eu sinto e o que é pra mim, assim. Eu cresci vendo meu pai e meu avô nessa empresa o quanto eles se dedicaram pra isso. E ver o reconhecimento. Às vezes, as pessoas vão na loja por causa deles, até. Não por conta do baratão em si. Mas, hoje em dia, muita gente vai lá pelo baratão e é muito gratificante. Assim como a Joyce falou, traz uma sensação de trabalho bem feito. E é isso que a gente tá buscando pra que cada vez mais, mais pessoas reconheçam, mais pessoas venham atrás, mais pessoas queiram pertencer à família, assim. É entender que a gente não tá ali pelo consumismo, pra vender. Todos os nossos vendedores estão ali pra oferecer um melhor atendimento. Ser sincero, que às vezes, ó, não precisa disso, mas leva isso aqui. Então, é isso. É que a gente quer que o cliente sinta que é uma família. E acho que a gente vem trazendo os produtos de redes sociais também, né? Trazendo esse sentimento mais de família. Acho que isso aqui é um sentimento de família, né? Trazer nossos colaboradores pra falar, ter espaço. Então, de maneira geral, é muito gratificante. Tudo assim é incrível. Bom, um dos nossos valores é respeito. E a gente acabou de falar isso, né? Porque tudo que a gente faz, lógico, é uma empresa que ela quer lucrar com isso. Ela vive da renda dessa lucratividade, mas sempre pensando em todos os públicos. E os nossos colaboradores é a nossa família. Então, todo mundo tem espaço. E o podcast também é formação em mãos, junto com o marketing, né? É onde a gente pensou em criar uma comunicação diferente. É onde a gente trouxe aqui pra vocês, está trazendo pra vocês, pessoas reais que trabalham no dia a dia, né? Nos seus setores, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com o que eles podem entregar de melhor. E, cara, tem... Eu sou... Eu tenho pegado cada história legal, cara. Eu tive o Vinícius, que ele é PCD. Você olha pra pessoa, se PCD, tem limitações. Tem limitações que nada. Ele está fazendo muito mais coisas do que gente que tem todo o sentido funcionando. Três faculdades, pratica esporte. Então, são histórias que, às vezes, a gente não consegue conhecer estando dentro de cada setor. Cada um está no seu quadrado, às vezes a gente não consegue estrair tudo isso. E o podcast tem trazido esse pertencimento, né? Essa representatividade. E as pessoas têm olhado as histórias das outras pessoas e falam que é aquilo é legal. Eu também me identifico com isso. E isso também é Marte, viu, gente? Sim. Foi o Marte que criou tudo isso daí. Falando do Fala aí Baratão, é uma surpresa, né? Foi o nosso objetivo, né? Trazer os outros setores pra gente conhecer. E eu mesma assistindo, eu fico surpreendida. Porque, por exemplo, o do Sandro da Mayara, nossa, eu não tinha ideia que eles realizavam todo aquele trabalho do atendimento, do saque, da prospecção de clientes. E olha que eles trabalham lá comigo no administrativo. E eu não tinha essa visão. Eu sabia, né, que eles trabalhavam com telemarketing, mas assistindo, conhecendo a fundo, trazendo a visão deles, é surpreendente. E todos os setores que a gente tá divulgando, né? Atualmente a gente já divulgou oito. Provavelmente quando esse for ao ar já vai ter mais. É surpreendente. Eu sempre, todos os que eu assisti, eu aprendi algo que eu não fazia ideia. Então, é o nosso propósito. Realmente, tanto os nossos clientes, os nossos parceiros, quanto os nossos colaboradores conhecerem como é a empresa. Porque às vezes eles só conhecem do trabalho dele. E o Fala aí Baratão veio pra mudar isso. Inclusive, foi os nossos colaboradores que escolheram o nome do Fala aí Baratão. Eu já expliquei isso no primeiro episódio, né? Que foi feita uma votação. Primeiro, eles trouxeram nomes pra gente, né? Depois, dos cinco melhores nomes, a gente fez uma votação e chegamos no Fala aí Baratão disparado. E a família que escolheu. Sim. Foi a família que escolheu o nome do nosso podcast. Foi o Brunão. Brunão, ó, a gente vai fazer essa gravação. Vai chegar aí. Você foi o nome que bateu o Fala aí Baratão e todo mundo aceitou. Então, parabéns, família Baratão. Esse podcast é pra vocês. Não só pra nossa família, mas pra todas as pessoas que nos seguem, os nossos parceiros, os fornecedores. Vai ter muita história legal aqui ainda. Vocês vão conhecer cada coisa. Vai ver cada batidor aqui. Ó, então você tá aí. Tá gostando desse bate-papo? Duas pessoas de equilíbrio, sorrisão largo, né? Falam muito bem, né? Tô até caguejando. Eu tô nervoso pra entrevistar elas. Então, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa o seu comentário. Deixa o seu like lá. E compartilha. Compartilha bastante dessa forma. O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai chegar em cada vez mais pessoas. A nossa meta é crescer. Fazer pra família Baratão expandir cada vez mais. Ajuda a gente, né? Compartilha que o seu compartilhamento é importante. E deixa o seu comentário. Vai ser um prazer estar respondendo pra você lá. Bom, falando de marketing. Foi legal esse gancho que você foi o meu primeiro trabalho. Tu se formou em marketing, né? Primeiro trabalho no Baratão pra fazer marketing. E você tá aprendendo marketing na raça. Sim, sim. Eu me formei em publicidade e propaganda. Era uma área mais abrangente, né? Envolvia planejamento, atendimento. E aí no Baratão, praticamente, eu fiz um pouco de tudo também. Então, é desafiador. Eu aprendi muito, cresci muito no Baratão. Não cresci tudo ainda. Todo ano vem um desafio novo. Todo mês, quase, praticamente. Todo dia. Vem uma ideia nova. Algo que eu nunca realizei na minha vida. Que eu falo, gente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lá e faz. Então, é maravilhoso. É um aprendizado 100%. Eu gosto muito. Eu tenho a Pamela, nossa gerente administrativa. Ela falou que o objetivo dela era trazer pra equipe um pouquinho dos sentimentos que ela tem pelo Baratão. E eu acho que ela fez isso muito bem. Vai me emocionar. Eu gosto muito. Uma apaixonada por Baratão. Sim. É um prazer estar aqui. Não é fácil, né? Não é fácil. Dia a dia a gente tem muitos problemas que a gente vai administrando. Tem a dificuldade de lidar com o público também, mas também tem a dificuldade de lidar com o público interno. Mas a gente vai tirando de letra, né? E crescendo cada vez mais. E aprendendo também. Então, obrigada. Ó, já ficou emocionada. Fiquei. Já ficou todo mundo ali, coçou o olho ali também. Né? Pra segurar a mão. Mas eu queria te pedir pra vocês, assim, pras pessoas que estão assistindo em casa, né? Que pensam em investir nesse setor, né? Do marketing. Qual a mensagem que vocês trariam pra elas? O que que vocês podiam fazer? Pô, vem que é legal. Tem bastante desafio. Você já falou um pouquinho que tem desafio pra caramba. Tem, tem desafio. Mas, assim, o que que mais vocês são apaixonadas dentro do marketing? Vocês podiam trazer uma mensagem pro pessoal que quer ingressar no marketing ou quer ingressar numa empresa. Às vezes, pô, a gente estuda tanto, às vezes não tem uma oportunidade de experiência, né? Sim. E o mercado pede experiência. Então, é meio complicado você começar alguma coisa sem uma porta inicial. O que vocês deixaram de mensagem pra essas pessoas? Eu acho que o primeiro é começar, né? Você precisa começar. Por mais desafiador que pareça, tem que dar o primeiro passo. O baratão, quando eu entrei, ele era grande e a gente fez ele ainda maior ainda. Então, independente se é um negócio pequeno, se é um negócio já consolidado, a comunicação tá sempre mudando. Então, a gente sempre tem que estar procurando a forma de chegar naquele público. Porque se você continuar na mesmice, você quebra, né? Você cai. Então, não tenha medo de ousar, não tenha medo de ir atrás, de fazer algo diferente, de investir. Procure estar levando a sua empresa, seja com ações, seja com campanhas, seja com postagens. Invista. Porque é assim que você vai criar o nome pra sua empresa, é assim que você vai estar levando ela pra mais pessoas. E é gratificante você ver a realização, sempre uma meta diferente, batendo uma nova meta. E é lindo. Então, comece. É, eu já... O que eu indico e passo, assim, é que muitas vezes a gente vê empresas que, por exemplo, precisa, sei lá, cortar gastos. O primeiro setor que corta é o marketing. Eu tinha um medo disso. E assim, a gente para e pensa, fala, mas poxa, se a gente investir aqui, pode ser que isso salve a gente, né? Então, acho que é uma mudança que quem está dentro do marketing, se você está dentro do marketing da sua empresa e quer levar isso para o seu responsável ou para o seu diretor, para o próprio dono da empresa, mostrar para ele que é um setor importante que com isso vai fazer a diferença, eu acho que é o primeiro passo. Também é começar. Isso também é um passo com o começo. E, claro, acho que sempre estudar muito. O marketing é uma área que está sempre em evolução. Cada dia é uma novidade. Diferente da Joyce, eu não comecei nessa área, não me formei, assim, de primeira. Eu comecei fazendo nutrição, algo nada a ver com o que eu faço hoje. Mas também já me formei em marketing vendas. Então, mas o que eu estudei há uns anos atrás, já não é o que está sendo feito hoje. Então, é constante evolução, estude, comece e mostra a importância do setor. Eu acho que o marketing pode fazer coisas enormes, além do digital e muito no social e pode levar uma empresa a lugares, às vezes, inalcançáveis, que acham que é inalcançável. Uau! Falou bem lindo! Boa, gente! Se você não começou, não comece agora. Foi motivacional agora. Legal, gente. Vocês verem isso aí. você vai fazer tudo com muito amor. Tem profissionalismo envolvido, 100%, né? Mas eu acho que antes do profissionalismo tem que gostar. Tem que gostar do que você vai fazer. Porque já dizem os ditados, os mais antifálicos. Quando você faz uma coisa que você gosta, você não trabalha nunca. Sim. E o marketing, ele realmente, ele não é só para vender. Eu acho que a parte de venda, ela acontece pela consequência. O nosso marketing, hoje, se vocês olharem, a gente traz a informação, a gente traz a capacitação, a gente mostra como o produto funciona antes do que a gente poder comprar e estar vendo o resultado final. Eu acho que o que isso é diferente do que eu vou olhar é muito diferente. Ó, está tanto, custa tanto. Não, não. Ó, esse produto vai renovar isso aqui. Recentemente, a gente lançou uns vídeos da marca Expert, da nossa linha das pedras naturais. Sim. São tendências novas no mercado, né? E o quanto isso trouxe de gente querendo saber mais sobre o produto, entender, querer aplicar e usar na sua casa. Né? E junto disso, mais seguidores, né? Exato. Pessoal que acompanha a gente que quer participar de treinamento também e quer aprender como aplicar, né? Porque se vocês não acompanham a gente, tem que acompanhar a partir de agora, galera. Está perdendo. E assim, não só no YouTube que nós estamos aqui hoje, mas através do Instagram, principalmente pelo Instagram, porque no Instagram tem todo esse conteúdo que elas falaram para todos os públicos. Lá nós temos conteúdo para arquitetos, para decoradores, para engenheiros, né? Para pintores e o consumidor final de modo geral, ou como eu digo assim, os colaboradores desse Brasilzão, né? Todo mundo que gosta de pintar, né? Tem um Baratão das Tintas que pode trazer conteúdo para você. E Baratão das Tintas é a empresa que mais investe em capacitação. Eu posso te dizer por baixo que eu cuido dessa parte de treinamento para pintores, que a gente gasta mais de R$60 mil por ano. Por ano. Só a Academia do Pintor, não vou falar o valor, mas foi praticamente um terço disso daí, né? Mas isso não quer dizer que a gente está investindo dinheiro, porque a gente não está preocupado no quanto está investindo, mas no quanto está capacitando. Sim. O quanto a gente está trazendo de novidade, e o profissional que está com a gente vai ganhar mais dinheiro. Dessa forma, ele vai estar junto com a gente também, criando nossas emoções defetivas, né? Criando nossa lembrança, nossa experiência. Isso é o mais importante, estar próximo, não só vendendo produto, mas vendendo soluções, de uma forma que todos os lados saibam aplicar essas soluções. Exatamente. Eu acho que é nesse gancho, que eu quero começar agora a falar, né? E tem uma coisinha nova que a gente ganhou recentemente nesse mercado, né? Com esse trabalho, com esse trabalho que a gente vem trazendo, eu acho que isso é consagração do bom trabalho que a gente está fazendo, do relacionamento que a gente está fazendo com o nosso público, né? Quem quer falar sobre isso? Pode começar? Pode. Então, é o prêmio Top of Mind, a gente ganhou agora no ano de 2023. Pra quem não conhece, né? Ele é um prêmio onde a Tribuna, ela faz uma pesquisa de mercado e aí o Baratão foi a marca mais citada no ramo de tintas. Muito gratificante, emocionante, não era algo que a gente almejou, não era algo que era uma meta, mas eu acho que ele demonstra o resultado de tudo que a gente realizou até aqui, né? A gente ainda não citou, mas o Baratão, ele teve um processo, né? De mudança e ele meio que veio pra falar que a gente está no caminho certo. No caminho certo, a gente não chegou onde a gente quer, a gente está sempre crescendo e querendo atingir novas metas, mas eu acho que foi questão de orgulho pra todo mundo a gente ter recebido esse prêmio que realmente chegamos onde estamos querendo. Exato. Foi uma surpresa pra todo mundo, a gente realmente não esperava, nem contava com isso, nem lembrava das vezes que isso existia, assim. E aí meu pai falou olha, a gente ganhou o Top of Mind, eu falei... Foi um choque. Porque aí eu fiquei super feliz, aí a notícia já foi se espalhando, assim, internamente, aí todo mundo já ficou super animado, foi incrível, assim, acho que a gente não pode deixar de agradecer também ao Mori, né? O Fernando Mori que fez toda essa mudança com a gente de... Reestruturação da marca. do logo, da nossa imagem pro público, né? Ele foi uma peça principal pra tudo isso, ele também faz parte desse prêmio, e foi feito histórico, né? Primeira vez que a gente ganha, primeira vez de agora pra sempre, né? Mas foi feito histórico, a gente nunca tinha ganho esse prêmio, então foi muito marcante e realmente mostra que a gente tá no caminho certo e é que a gente tem que seguir. Que às vezes é difícil, vai ter umas pedras no meio do caminho, muitas dificuldades. a gente não pode vir e falar que, olha, vamos romantizar. Não, não é romântico, não é fácil, não é bonito. Tem dias que são... São tristes, são chatos, é burocrático, não é do jeito que a gente queria, às vezes uma campanha não performa do jeito que a gente planejou, ou enfim. É muita coisa no meio do caminho, mas que no final vale a pena e a gente tem uma prova disso, que a gente tá caminhando no jeito que a gente tem que ir. E esse prêmio é de cada um do Baratão, porque o trabalho de cada um trouxe ele até aqui. Então, é quem tá lá na frente, no balcão, é quem tá atrás no estoque, é quem realiza a entrega, é quem presta a consultoria. Foi ter o dedinho de cada um aí nesse prêmio. Então, é emocionante. Bom, toque pra firmagem, né? Qual que é o quesito principal pra ganhar esse prêmio? Aceitação do público. Isso aí. Foram vocês. Fala de novo. Aceitação do público. Fala devagarzinho. Galera, é... Vocês que deram esse prêmio pra gente. Esse é o grande ponto. Obrigado pra vocês que seguem a gente, né? Pra vocês que fazem parte da história do Baratão, né? Clientes ativos, amigos, né? Na verdade, nem são mais clientes, são amigos. Tornar uma marca referência, sabe? Na cabeça do... Quando você pensa em pintar na Baixada Santista, você pensar no Baratão das Tintas, isso realmente é uma marca histórica. Tem tantas outras marcas aí, que não vou falar o nome agora, mas a gente, quando lembra, já lembra logo da marca. E na maioria das vezes, eles lembram do fornecedor, né? A Souvenir, a Sharon Williams. É difícil eles reconhecerem a loja de tintas. Então, é... É realmente um diferencial. Eu acho incrível isso, né? A gente ser lembrado com tanto carinho. Isso comprova que desde o vô, né? Do tataravô, do vô pro pai, vem de um legado aí de muito respeito ao nosso consumidor. Sim. É um legado de muito amor próprio, né? Muito amor e carinho pro nosso consumidor. O senhor Gilson falou, né? Ele citou, né? Santos estava deficitado e precisava de mais coisas. Então, a preocupação nunca foi em vender muito. A preocupação foi realmente fazer alguma coisa que impactasse. E falar de tinta, falar de cor, é muito mais. Vocês já começaram falando sobre isso. Eu achei muito legal, porque é o valor agregado do que a gente comercializa. Exato. Porque a tinta não é só uma lata de tinta. Tem uma história por dentro. Tem a pintura da tua fachada, a pintura da sua primeira casa própria, o quartinho do seu filho, do seu neném. É emocional. Tudo isso é voltado ao emocional e cria bons lembranças, boas experiências, né? O cantinho da mamãe que ela gosta de ficar relaxando lá. Tem muitas outras coisas. O primeiro comércio, você vai estar empreendendo, está fazendo a sua fachada, está fazendo a sua logomarca, está escolhendo as cores da sua empresa, a gente está ali participando junto com vocês. Isso é gratificante. Isso é uma coisa que transforma nesse reconhecimento. Muito obrigado a vocês, nossos clientes, amigos, seguidores, né? E não para por aí, não. Contamos com vocês para o ano que vem, a gente é de novo, né? Com certeza, né? Com certeza. A gente também promete que vem mudança, vem melhoria, a gente está sempre pensando em vocês, no melhor para vocês. E aí um ponto desse é o nosso clube, né? A gente acabou esquecendo de mencionar, a gente tem um clube de fidelidade, que também envolve o marketing, né? Parece que não, mas envolve bastante o marketing. E a galera lá do balcão, os vendedores, né? Para levar isso também para a importância disso para os clientes, para os nossos parceiros. E a gente vai estar sempre melhorando isso, pensando em novas maneiras de trazer benefícios e agradar vocês, clientes, né? Porque é o que a gente falou, assim, vocês são a chave principal, sem vocês a gente não estaria aqui, não teria uma história para contar, de tantas que a gente tem. Então, muito obrigada e aguardem que a gente sempre vai estar com novidades por aí, né? Nunca para. Nunca. A gente não pode parar. Nunca para. É a mente criativa que fica aqui, ó. Quando a gente conclui uma coisa, já tem outras 10 ali na bagagem para realizar também, então, nunca para. Exato. Bom, o clube realmente é uma coisa que já temos há basicamente uns 5, 6 anos já, mas eu acho até mais, né? É, da maneira que a gente... Eu acho que está mais ou menos uns 5, 6 anos, né? É, o clube, ele começou no papel, né? E no ano passado que a gente lançou a plataforma. A gente veio modernizando ele, mas ele existia, foi criado para o pintor, para o zelador. Hoje ele faz parte de todos os consumidores do Baratão das Tintas porque a gente entende que se você compra, quer ter essa vantagem, você merece. Então, quanto mais você compra, quanto mais você indica, mais você pontua. o clube é um clube de fidelidade mesmo. As suas contas viram pontos e esses pontos para ganhar prêmios. E, cara, é legal porque tem uma super aceitação, né? Exatamente. Nossos parceiros hoje, os do Flui, isso tem empresas hoje, tem pintores que compram seus ferramentários ou presentivos. Muito legal, olha como entra a parte emocional do negócio. Tem galera que chega no dia das mães e começa a levar para o clube. Sim. Dia do pai. Natal agora é bomba. Natal, porque o pessoal quer resgatar os prêmios para poder entregar para a família. Então, é muito mais do que a gente fala, pô, o mundo é dinheiro, né? Mas eu acho que experiências e coisas criam realmente esse impacto, né? Tem pintura que montou bicicletaria, gente. Ele vai dar uma bicicleta, né? Sim. É uma casa inteligente de tanta Alexa. É, o que mais sai, churrasqueira, Alexa, Air Fryer é um produto novo, sai para caramba, Air Fryer. E o clube, ele cresceu bastante, né? Em 2022, a gente teve cerca de 600 resgates. Estamos em novembro, né? No período dessa gravação e a gente já ultrapassou 900. Então, olha o quanto ele já cresceu e o ano ainda nem acabou. Então, é algo que vocês gostaram, é... É uma a mais que a gente quer entregar para vocês, né? Você compra, você pontua e você pode resgatar um prêmio para você, para a sua família, para presentear um amigo. Então, é uma aceitação enorme que cada vez mais está crescendo. Chegou festividade e os resgates vão lá em cima. Eu vou fazer uma pergunta que eu chamo de sinuca de bico. Lá vem. Você já sabe quantos... Vocês têm esse número de quantas pessoas participam do nosso clube hoje? Exatamente. Eu não me recordo, mas eu sei que tem mais de 2 mil clientes ativos. Uau. Eu sei que mais ou menos por mês a gente tem de 40 a 50 novos cadastros. Uau. Uma média, assim, e uma média de... Entre 70 a 90 resgates por mês. São clientes resgatando prêmios. É bastante coisa. Que legal, galera. Ó, tá vendo? Você que não sabe do clube ou nunca viu isso numa loja de tinta? É. Você não comprou tinta? Ninguém nunca te ofereceu um clube de vida de idade? Tá comprando um lugar errado. Vem pro Baratão das Tintas. Além de você ter um ótimo atendimento, tomar aquele cafezinho gostoso, aquele cafezinho de família, a entrega gratuita, condições pagamente diferenciadas, consultoria técnica. Acho que mais um serviço que o Baratão tem. Laboratório de desenvolvimento de corpo, onde você pode desenvolver a cor do seu carro, a cor da sua lancha, né? Tintas industriais, tintas moveleiras. Olha quanta coisa o Baratão abrange aí. Isso tudo por você. Somos especializados em tintas. Você pensou em tinta, nós tudo ouviamos. Tem de tudo pra quem pinta. Baratão das Tintas. Se você pensou em tinta, você tem que alugar, tem que alugar certo. É Baratão das Tintas. Exatamente. E aí, quanta coisa, hein? Muita. E provavelmente tem outras que a gente não tá nem lembrando de tantas frentes. Bom, você falou que você cuida também da parte de comunicação, através do Instagram, do Google Meu Negócio. E você que faz essa interação com o pessoal. Sim, às vezes eles acham que é você. O Cid também, ele tá bem presente nas nossas redes sociais. Mas, em questão de mensagem, normalmente são sempre eu que tô dando feedback. no Google Meu Negócio, no Instagram, no Facebook, por mensagem. Chega muito pedido de orçamento, por exemplo. Eu dou o atendimento inicial e depois repassa pro nosso telemarketing. Ou quando eles já informam qual é a loja que eles querem de preferência, eu também caminho pra loja. Então, assim, por trás lá das redes sociais tô eu. E a mudança do Instagram também, de um ano pra cá, ele revirava. Demais. Ele revirava a volta. Demais. Nós tínhamos um posicionamento de Instagram diferente, né? Agora, mudamos também isso. Também o Moura foi uma pessoa importantíssima pra essa mudança. Nosso logo mudou, né? Graças a Deus. O logo tradicional, né? Mudou, houve toda uma mudança. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa mudança também. Porque houve toda uma tensão pra fazer essa mudança, né? A gente enxergar o nosso logo antigo pro nosso logo novo, né? Mas foi bem rápido também, porque eu acho que a tentação foi enorme. Fala um pouquinho dessa mudança de logo também. Eu lembro que na primeira reunião que a gente teve que foi apresentar o logo novo, todo mundo ficou em choque, assim, né? A gente foi uma brincadeira. É, foi uma mudança muito repentina. Eu fiquei super feliz. Eu apoiei desde o primeiro momento, porque eu já vi em alguns anos que eu falava pro meu pai, pai, tem que mudar, tem que modernizar. Grandes marcas estão fazendo isso, a gente precisa fazer também, né? E aí o Mori foi peça-chave nesse processo todo, ajudou muito a gente, criou esse logo do zero com todas as cores, chamando atenção, criou toda uma história por trás disso, trouxe nosso slogan, trouxe missões, trouxe nossos valores, trouxe tudo que a gente conseguisse passar isso pro cliente. Porque antigamente a gente já tinha isso, mas a gente, às vezes, não conseguia passar isso pro cliente. E com essa mudança a gente consegue passar, consegue mostrar. E nosso Instagram foi uma mudança de louco, assim, muito brusca. se a gente pega e desce lá embaixo, a gente fala, nossa... Não façam isso. E não é a cara do baratão isso, sabe? A gente realmente fazia isso e ainda bem que a gente mudou. Sim. Que hoje em dia é muito mais a nossa cara, é muito mais natural, muito mais baratão, muito mais família. Somos nós, é algo produzido pela gente, não é algo da internet, é o dia a dia, é uma foto de um produto que às vezes pode estar com um pouco de poeira, que aí a Joyce dá um fotôxola pra ele e tira... Uma lata amassada. Uma latinha amassada que a Joyce vai lá e arruma também. Então, mas é a realidade, é o que a gente vive. Então, passar isso pro cliente também é muito importante. E... E como você disse, a nossa consultoria também foi um processo de mudança, né? O time cresceu de um tempo pra cá e é um diferencial que a gente tem. A gente tenta sempre passar isso pro nosso público também. Então, acho que todo esse processo de um ano atrás, às vezes parece que foi até mais tempo. Eu, às vezes, paro e falo nossa, foi só ano passado? Mas foi diferencial, foi crucial pro crescimento da nossa empresa. Eu acho que você também concorda, né? Sim. É legal também que nesse processo a gente criou o propósito juntos, né? A gente criou o proteger, transformar e encantar através das tintas. É uma frase extremamente bonita, porque é que a gente fala a tinta ela protege, a tinta ela encanta e é o que a gente busca também no nosso atendimento, não só com o produto, mas o propósito do Baratão, que a gente quer levar pra vocês. Tanto cliente quanto interno também, que é uma preocupação enorme nossa também, tá valorizando a nossa equipe. Então, essa mudança de logo de forma como a gente é visto foi uma mudança geral. Quando você pensa é o logo? Não, é tudo, gente. É fachada, é uniforme, é posicionamento da marca, o nosso atendimento mudou, a gente buscou capacitar ainda mais as nossas equipes e estão cada vez crescendo, trazendo algo diferente, uma opinião diferente, trazendo uma consultoria diferente, agora a gente também tá trabalhando isso. Sim, é consultoria mais nichada, né, pra cada nicho, pra indústria, pro náutico, a gente tá tentando aprimorar pra que fique cada vez mais assertivo, né? E também a gente abre o espaço pra vocês trazerem mais novidades, o que vocês acham que a gente pode fazer, né? Fiquem à vontade, a gente é uma família, a gente vai ouvir vocês também, se for possível, a gente vai fazer. Ideias são sempre bem-vindas, né? Exato. Às vezes vocês trazem algo que a gente nem imagina, uma ideia super legal e a gente vai fundo e a gente faz acontecer. Oi, tá vendo? Quer fazer parte também da construção desse baratão diferente? Faz esse conteúdo pra gente, pô, eu gostaria que o baratão tivesse isso, eu gostaria que o baratão fizesse isso, eu gostaria que o baratão tivesse mais presente nesse tipo de ações, a gente pode estar junto com vocês a partir desse conteúdo. Vamos fazer uma enquete pra fazer isso daí? Vamos, né? Como eu gostaria de encontrar no baratão. Exato, ganhei. Pode montar. E trazer esse produto, dar voz pros nossos públicos, né? Sim. Bom, meninas, nós estamos chegando na reta final. Passa rápido, falei pra vocês. Passa. Passa muito rápido, eu gostei muito do bate-papo. A gente atropelou um monte de ideias aqui. Sim. Mas é um pouco tempo que a gente tem mesmo e a gente tem que falar um pouquinho de tudo. Sim. Mas assim, eu queria que vocês olhassem pra aquela câmera. Eu adoro fazer isso. Oh, meu Deus. A gente acabou falando que passou tão rápido que parece que faz mais tempo que a gente está trabalhando e em um ano a gente construiu tanta coisa. E queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que acompanha a gente, que nos seguem. E vocês que estão dentro desse processo desde o início, né? Sorrindo, chorando, correndo e fazendo as coisas acontecerem. O que que essa mudança eu ia fazer uma pergunta mas eu vou refletar. O que que essa mudança reflete nos dias de hoje e o que que o pessoal pode esperar desse baratão que está mudando constantemente? Eu acho que o que vocês podem esperar é uma marca cada vez mais próxima de vocês. A gente quer entregar a qualidade não só em questão de produtos. A gente quer fazer parte da família de vocês. Então o nosso objetivo é atingir cada vez mais públicos. Então a nossa proposta de expansão de estar chegando a cada vez mais lugares. E eu acho legal também não comentei mas por mais que a gente esteja presente em três regiões o nosso atendimento ele segue o mesmo o mesmo propósito em cada loja. Então o baratão é um só, né? São 24 lojas por enquanto mas a gente quer levar toda a nossa estrutura todo o nosso carinho para todo mundo. Então vamos chegar se você não conhece a gente vem conhecer o baratão procura a loja mais próxima toma um cafezinho conhece nossas equipes elas estão lá para te atender para te ajudar para te auxiliar e é isso. Aí fica até difícil para mim falar alguma coisa depois de toda essa declaração mas eu acho que o que pode esperar é que cada vez mais vocês vão sentir o baratão como casa de vocês esse senso de pertencimento, né? E a gente vive numa era muito complicada de doenças mentais as pessoas andam muito cansadas celular às vezes esgota muito então ter um lar confortante faz muito a diferença dentro de casa e para a pessoa para a saúde em si, né? E a gente vai com certeza olhar para isso a gente está até vendo nossos fornecedores tanto Souvenir quanto o Cheryl Williams estão lançando uma cor para o ano de 2024 como aconchego como algo de cuidado algo que vai acalmar a pessoa então a gente também como o Baratão vai ter esse cuidado com vocês clientes a gente vai cada vez mais trazer novas coisas novas melhorias e essa mudança tudo que a gente vem fazendo é para vocês então muito obrigada por estarem com a gente espero que estejam muito mais anos e e é isso acho que nós ficamos muito felizes de ter vocês com a gente Falar o que galera? É só sorrir correr para o braço e é isso aí meninas obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje obrigado por dividir essas histórias um pouquinho de muita coisa que vocês fazem não dá para falar de tudo mas vocês estão presentes realmente mudando a cara do Baratão e cada vez mais trazendo a conectividade com o nosso público eu acho que mudou muito a nossa rede social não só na rede social mas a proximidade o acesso a pandemia veio mudando algumas coisas e a parte da tecnologia ela veio também para unir então vocês fazem muito bem essa união você também traz muito bem esse conteúdo para o nosso público o nosso público ele até cobra hoje quando a gente deixa de postar na Constância cadê os vídeos cadê não sei o que não sei o que e isso eu acho muito legal porque estão ali com a gente no dia a dia são apaixonados por cores são apaixonados por proteger embelezar e encantar também então você que está com a gente aqui hoje não esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho para receber as notificações deixar seu comentário deixar seu like e compartilha galera compartilha aqui vamos fazer que esse conteúdo chegue cada vez mais longe mais pessoas podem conhecer a família Baratão e conhecer as pessoas que habitam aqui dentro dessa empresa com seus problemas felicidades com as suas verdades e trazendo um conteúdo diferente para você primeiro conteúdo de podcast que eu vejo onde os colaboradores a família mesmo está dentro contribuindo para trazer para vocês uma mensagem positiva uma mensagem também que de repente você que pensa em engajar em alguns setores também está trazendo uma coisa legal para vocês eu quero ser assim também esse exemplo é muito bacana e a gente faz isso com muito amor e carinho por vocês então muito obrigado obrigado a gente que agradece eu encerro aqui então hoje nosso fala aí Baratão Podcast um beijo e até o próximo episódio Vem de tudo pra quem pinta Baratão da cidade 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 Tchau.